Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo pra encantar você Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo Tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Eu ando desorientado, perdoa o seu dono Abandonado por você Só que vem em pinta, que a bebida, que o bebida agrada Pode me sacar pra beber Bota, bota, bota um CD aí Banda, manda, manda mais bonita aqui Amigo, eu soube esse som Beber, beber, beber até cair Olha, eu tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo pra encantar você Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo Olha, eu tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo um bar e fechando um bar E fechando um bar e fechando um bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo pra encantar você Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo